Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci Se ainda não morrer, eu vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceite Eu fico feito gato esperando leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer um outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Eu já tentei, me abri, fechei Eu já tentei, me abri, fechei Eu já tentei, me abri, fechei